Cê fia de quem sou? Os Tazuris ou Travessura? Cê fia de quem sou? Cê não sabe o que é Halloween, não? Que trem que é esse? É o dia que nós sei fantasiado pra pedir doce Pra mim o nome disso era rave Meu filho que gosta, né filho? Halloween, nós sei fantasiado E o Frankenstein, por exemplo Tipo Curupira? Não, tipo o vampiro, o Dráculo, cê sabe? Fred Guga Bicho papão O pânico Ombro do saco Famara do poço Loira do banheiro Bate três vezes no espelho e dá descarga Moço Não, só Tipo choque É baixinho e assustador Ah, cai porra, caporinha Cê é demais da conta Tem demais na região aí E saci perere, conhece? É tipo fantasma? Fantasma que cê quer, uai Barracão é lotado aí Então tá bom Obrigado Uai, conhecendo cê, uai Cê é filho de 10 anos em casa do Cláer Que tira foto do 4, né? Ah não, o Pierre ia arrumar um dois direitos Cê só pra não fazer desfeita Ô filho Tchau 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 Tchau